E aí galera, salve salve, Pagan Reissinario novamente aí com vocês, continuando a gameplay do nosso Shadow Hearts From The New World para Playstation 2, abenço a vocês aí, quem está acompanhando nossos vídeos aí, não esqueça de deixar seu likezinho, não deixe de se inscrever no canal, isso aí é muito importante para a gente, e não deixe de deixar seus comentários no vídeo aí também, quem quiser estar comentando aí, pedindo jogos aí, passa a estar deixando seus comentários aí, não deixe de acompanhar nossas mídias aí no Facebook, nosso blog aí, é isso aí galera, vamos continuando com a nossa gameplay aqui, dessa vez aí, iniciando mais um capítulo, o capítulo 6, a última melodia né, a última parte, vamos estar chegando aí no final de mais esse capítulo aí, e é isso aí galera, lembrando vocês aí, que quem estiver jogando aí, quem sempre puder estar aumentando aí, fazendo o farm de XP aí, é sempre bom, não esqueça de estar fazendo o charme, o farm de XP, eu já, como já terminei o jogo, tenho um outro save salvo aí, no final vou estar usando esse outro save, então para vocês aí, é sempre bom estar fazendo o farm assim que possível. bom, fora isso aí, logo mais no final a gente está chegando com as considerações, e boa jogatina aí, ao longo desses, dessas uma hora e pouco aí, até mais pessoal. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?